Se você entrou aqui nesse vídeo e tá querendo saber mais sobre o OpiniSoft, eu vou dar aqui o meu depoimento, pelo menos a minha experiência tá com esse aplicativo, eu tô conseguindo sim fazer uma renda essa, mas eu tenho um alerta bem importante pra te passar até o final do vídeo. Então eu vou te convidar aí pra que você fique comigo, porque o aplicativo aí, o OpiniSoft, ele tá pagando. Só que ao longo do vídeo eu vou te falar, eu já vou te deixar o site oficial do OpiniSoft aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Muita gente aí tem dúvida do que é o OpiniSoft e eu vou explicar pra vocês, ele é um aplicativo sim que tá pagando, e ele dá pra qualquer celular, muita gente tem dúvida aí se ele dá pra qualquer celular, e aqui em casa a gente coloca em qualquer aparelho, pode ser antigo, não tem problema nenhum. E o OpiniSoft foi criado aí por um programador, tá? Que assim ó, a gente avalia as empresas pelo Google mesmo, tá? O Google mesmo que paga então o aplicativo e ele repassa valores aí pra pessoas como eu e você que querem uma renda essa. E eu consegui fazer assim um valor bem legal, tô sacando esse mês, eu consegui aí praticamente o valor que eu ganho trabalhando fora, né? Só que uma coisa é certa, se você adquirir o OpiniSoft e não fazer ali as avaliações, porque tem gente que adquire o aplicativo e deixa ele num canto jogado lá, aí realmente, né, não é milagre, tu vai ter que ir lá dar a tua opinião. Então tu vai dar opiniões positivas aí pras empresas, vai vir ali as perguntas, o que que você acha, vou dar só um exemplo aqui, né, sei lá, da Magazine Luiza, o que que você acha da Amazon, e tu vai lá e vai dar avaliações, é assim que tu vai conseguindo ali, vai debitando o valor, né? Tu vai adquirir, vai colocar os teus dados, então é um aplicativo que qualquer pessoa consegue aí. Realmente, o OpiniSoft dá pra fazer uma bela renda extra, não é um aplicativo que tu vai ficar rico do dia pra noite, mas eu consegui aí, como eu disse pra você, um belo valor, né? Mas lá no início do vídeo eu te falei do alerta, e realmente assim, ó, eu preciso te falar sobre esse alerta, porque o que que acontece? Muitos sites aí, eles querem se promover porque o OpiniSoft tá pagando, e aí eles começam a copiar o site dele e ficam divulgando como se fosse oficial. E aí eu não sei te dizer se vai pagar, se tu vai ter a experiência que eu tive, tá? O OpiniSoft, esse que realmente tá pagando, que funciona, vai valer a pena pra você como tá valendo pra mim, é o site que eu deixei pra vocês, que é onde eu adquiri o meu, o pessoal aqui de casa também adquiriu, colocou no celular. Então é esse aplicativo que tá funcionando, é bem simples, tu simplesmente vai dar as tuas avaliações, seja positivo, né? Dê avaliações boas ali pras empresas, que aí eles vão te repassar aí essa porcentagem. E de novo, preste atenção e tome muito cuidado aí, né? Com aonde tu vai adquirir. Então eu deixei pra você esse que a gente adquiriu aqui, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Até mais!